Olá, esta é a segunda lição deste primeiro trimestre de 2021. E antes de mais nada, feliz ano novo para você, para os seus queridos e para toda a sua família. Nós estamos estudando durante este trimestre o livro do profeta Isaías. E o tema desta semana é crise de liderança. E eu começo com o verso para memorizar da semana, Isaías 6, 1, que diz A lição desta semana trata da crise de liderança da nação de Judá e os tristes e lamentáveis resultados que se seguiram a essa crise. A lição menciona esta declaração atribuída a Confúcio. Ele disse Um povo que não confia mais em seus governantes, de fato, está perdido. Quase sempre as grandes crises em uma organização, ou seja, uma corporação empresarial, uma instituição, um time de futebol ou até uma nação, Quase sempre essas grandes crises começam por falta de liderança ou por falta de uma boa liderança. Sem liderança não há cooperação adequada, não há harmonia de ações. Sem liderança aumentam os conflitos internos e externos e os valores são desvirtuados e se perde, às vezes, o propósito daquela organização ou corporação. Quando nós estudamos a crise de liderança do povo de Deus no passado, devemos aprender lições importantes para o povo de Deus no presente. Esse é um dos grandes objetivos da Bíblia, nos ensinar através daquilo que está registrado. E eu pergunto, é possível que a Igreja de Deus também passe por crises de liderança hoje? Parece muito piedosa aquela postura, Deus está no comando da sua Igreja, como se isso fosse uma garantia de infalibilidade de sua liderança ou da liderança humana sobre a Igreja. E isso não é verdade. Se, por um lado, temos que ter o cuidado de não assumir uma postura crítica e negativa em relação aos líderes do povo de Deus, por outro lado, não podemos ser ingênuos de pensar que eles estão isentos de cometerem erros ou até de serem advertidos por isso. Essa é uma atitude ingênua, sabe? Eu creio que essa ideia equivocada de Deus está cuidando e nada vai acontecer de errado, Essa postura se torna muito perigosa quando faz com que os próprios líderes se sintam acima de qualquer suspeita. Os grandes desvios dos líderes do povo de Deus no passado devem servir de aviso para que estejamos atentos para a possibilidade de desvios hoje também. O título da lição de domingo é O Rei está morto, vida longa ao rei. O versículo inicial do estudo dessa semana, Isaías 6.1, que é o versículo para memorizar, começa dizendo assim, No ano da morte do rei Uzias. E na sequência, você pode ver na sua Bíblia, o profeta descreve uma visão gloriosa que ele teve de Deus sentado no seu sublime trono, cercado de serafins de seis asas, cheio de poder e glória. Uma visão de Deus em sua glória e santidade. E aí ele, Isaías, se sente inferior e completamente indigno e se sente perdido diante de Deus. É quando ele profere essas palavras. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Esta é uma visão impressionante. Então, com essa atitude de Isaías, na sua visão, um dos serafins toca a boca do profeta com uma brasa e diz assim, A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E como começa esse capítulo? Você lembra? No ano da morte do rei Uzias. Essa visão é tida nesse contexto. Você sabe que o orgulhoso rei Uzias foi aquele que foi acometido de lepra, por ter oferecido incenso no templo. Ele não podia fazer isso porque ele não era sacerdote, não era sumo sacerdote, nem sacerdote. Ele se aproximou de Deus cheio de orgulho e presunção. E eu destaco aqui duas lições importantes para nós hoje. Primeira, a degradação do líder promove a degradação dos liderados. O povo de Judá é descrito no capítulo 1, como nós já estudamos na semana anterior. O povo é descrito como doente, cheio de chagas, desde a planta do pé até a cabeça. E essa condição espiritual do povo era nada mais, nada menos que o reflexo da condição espiritual do seu líder, do rei. A segunda lição é esta. O orgulho precede a queda. Por causa de sua prepotência, de seu orgulho e presunção, o rei Uzias foi acometido de lepra. E por isso teve que sair do trono, perdeu o trono e foi viver entre leprosos, banido da sociedade. O orgulho precede a queda. E vemos aqui o contraste entre a atitude do rei Uzias para com Deus e a atitude do profeta Isaías. Uzias se aproxima de Deus para oferecer incenso, mas está cheio de si mesmo. E o faz à sua maneira, não segundo a maneira de Deus, confiando nos seus méritos, na sua posição, nas suas prerrogativas de rei. E por isso ele é rejeitado e castigado. Isaías, por sua vez, se sente indigno e se aproxima de Deus com humildade, desconfiando de si mesmo. Por isso ele é perdoado e santificado e purificado. Eu pergunto a você, como é que você se sente espiritualmente agora diante de Deus? Você se sente pecador, indigno e merecedor do favor divino? Quem sabe a lembrança dos seus erros lhe fazem sentir mal, lhe fazem sentir como se estivesse completamente perdido? Esse sentimento indica que você está na condição esperada por Deus para que ele possa tocar nos seus lábios com a brasa viva do seu altar e transformar a sua vida. A lição de segunda-feira tem como título Santo, Santo, Santo. Nessa visão do profeta Isaías, descrita no início do capítulo 6, que estamos estudando essa semana, ele vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins clamavam Santo, Santo, Santo. Eu já comentei um pouco sobre essa cena gloriosa dessa visão do profeta, mas agora eu quero destacar um aspecto importante dessa sua visão. É que Deus está num alto e sublime trono no templo. Veja como essa visão se encaixa perfeitamente ao contexto da nação daquele momento. O rei Uzias tinha morrido. Era um momento de crise. O povo estava completamente fora dos caminhos de Deus. Isaías poderia, então, se sentir desanimado e desalentado no meio de uma crise nacional, uma crise espiritual, sem esperança, sem expectativa de restauração. Mas é nesse momento de crise, de grande crise, que Deus se mostra ao profeta num alto e sublime trono no templo. Essa imagem de Deus em seu trono no templo significa, sabe o quê? Que ele está no controle de todas as coisas. A nação está fora dos trilhos. O povo em rebelião contra Deus. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Inclusive, há uma declaração semelhante no livro de Abacuque, que diz assim, um texto muito famoso entre nós, que diz assim, o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em muitas igrejas, esse texto é usado para que ninguém converse dentro da igreja. Só que não tem nada a ver com isso. O Senhor está no seu santo templo. Essa expressão significa que Deus está no controle. Deus continua soberano e Senhor da situação. Agora, veja bem uma coisa. O fato de Deus estar no controle não impediu os desvios de seu povo. Não impediu a apostasia do rei. Não impediu a apostasia da nação. Ou seja, o fato de Deus estar no controle não limita a liberdade de escolha das pessoas. É por isso que eu já destaquei aqui na introdução da lição dessa semana que nós, líderes de igreja, pastores, administradores da igreja, não estamos isentos de cometer erros. Eu creio que um dos graves perigos que estão rondando a nossa igreja e que vem como consequência da superinstitucionalização é esse perigo de acharmos que estamos protegidos por Deus de cometer erros e de tomar decisões equivocadas. O cuidado de Deus sobre a sua igreja não a livra dos erros humanos. O cuidado de Deus se revela na forma como ele vai cumprindo os seus propósitos apesar dos erros e falhas humanas. Essa consciência deve nos levar a uma atitude de mais dependência de Deus e de mais humildade para reconhecermos as nossas limitações e estarmos mais abertos às advertências que o Senhor nos faz através das circunstâncias e também através das pessoas. Mas veja, da perspectiva do profeta Isaías, diante de toda a crise, certamente foi um alívio para ele ver que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono no seu templo. Isso significa que ele está no comando e vai cumprir os seus propósitos na vida do seu povo e na nossa vida individualmente, se assim o permitirmos. Lição de terça-feira. Uma nova pessoa. Esta visão de Isaías que estamos estudando esta semana nos remete diretamente ao ritual do santuário, especificamente o dia da expiação. Vamos lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, só o sumo sacerdote podia entrar no santuário e oferecer incenso lá dentro. Isso acontecia uma vez por ano. Já vimos no estudo desta semana que o rei Uzias entrou no templo para oferecer incenso e foi severamente castigado por esse seu ato. O sumo sacerdote é quem podia fazer isso. Ele tomava as brasas do altar para acender o incenso. Agora veja só a visão de Isaías. Ele descreve a cena do templo e afirma que viu o Senhor. E ele sabia que só o sumo sacerdote poderia presenciar essa cena no ritual típico do santuário. É por isso que ele diz essas palavras. Isaías 6, verso 5 Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas aí o que acontece é que o anjo pega uma brasa do altar e toca com ela os lábios do profeta. Veja só. No ritual do santuário, o sumo sacerdote pegava as brasas do altar para acender o incenso. Aqui o anjo usa a brasa para acender o profeta. Veja, aqui nessa visão, o incenso é o próprio profeta. Os lábios não significam apenas a sua boca ou as suas palavras, e sim a sua pessoa. Você lembra que Jesus uma vez disse que a boca fala do que está cheio o coração. Lábios impuros significam coração impuro. E ele foi santificado pela brasa do altar. Ele, Isaías, é o incenso que vai perfumar o mundo com a mensagem de Deus. Dois pontos importantes aqui. Primeiro, ele, Isaías, foi purificado pela brasa. Fogo. Fogo é símbolo de purificação. E o fogo purificador de Deus muitas vezes aparece em forma de provações. Então, lembra de uma coisa. As grandes provações da vida são grandes oportunidades para o nosso crescimento e a nossa purificação. Segundo ponto, Antes de ser enviado a pregar aos outros, Isaías precisou, ele mesmo, ser purificado, ser santificado. Isso nos ensina que o nosso testemunho, a nossa pregação, terão um efeito transformador na vida das pessoas na medida em que nós mesmos tivermos sido transformados pela brasa viva do altar de Deus. Que seja essa a minha experiência e a sua experiência. O título da lição de quarta-feira é Comissão Real, baseada em Isaías, capítulo 6, verso 8, que diz assim, Isaías foi purificado, foi santificado pela brasa do altar que lhe tocou os lábios e então ele é enviado como embaixador de Deus. Essa resposta de Isaías tem sido inspiração para milhares de pessoas em todo o mundo e em todas as épocas. Um dia eu mesmo me senti chamado por Deus para pregar o Evangelho, para dedicar a minha vida à pregação. E essa foi a minha resposta também, né? Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Os primeiros capítulos do livro de Isaías nos mostram que ele já tinha sido chamado para ser profeta antes desse momento. Mas aqui há uma confirmação de sua aceitação ao chamado de Deus. E agora, com uma condição diferente. Agora ele tinha sido purificado pela brasa do altar de Deus. A sua aceitação foi imediata e completa. Diferente de Moisés, por exemplo, que quando foi chamado por Deus, respondeu, Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vemos que ele titubeou, né? Diferente de Jeremias, que quando foi chamado também vacilou. Disse, Ah, Senhor, eu não sei falar porque não passo de uma criança. Isaías, por sua vez, responde, Eis-me aqui, envia-me a mim. Temos nesse versículo uma pergunta e uma resposta. A pergunta de Deus primeiro. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías em seguida. Eis-me aqui e envia-me a mim. Ambas, pergunta e resposta, estão sobre a mesma base, que é a purificação do profeta. Foi apenas depois de Isaías ter sido perdoado por Deus que o Senhor lhe fez o chamado. Porque estava perdoado, Deus pôde fazer o chamado. Porque estava perdoado, Isaías pôde cumprir o chamado. Vemos assim que a obra de Deus é completa. O chamado que ele tem para cada um de nós não é feito na base da meritocracia. Você arruma a sua vida, abandona os seus pecados e eu lhe dou uma missão a cumprir. Não é assim. É o próprio Deus quem nos purifica, quem nos oferece o perdão, quem nos oferece a transformação que vão nos habilitar para receber e cumprir o seu chamado para nós. E isso é maravilhoso. Você não faz ideia das coisas extraordinárias que Deus quer fazer na sua vida em primeiro lugar e através de você na vida de outras pessoas. Busque também o perdão e a purificação que o Senhor lhe oferece e também responda como Isaías. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O título da lição de quinta-feira é Apelo Espantoso. Está baseada em Isaías 6, dos versos 9 a 13. Essa passagem contém a mensagem que Isaías deveria pregar ao povo. Lembra quando ele disse eis-me aqui, envia-me a mim. E então Deus o enviou e lhe deu uma mensagem. E temos aqui um texto difícil das Escrituras. Veja só a mensagem que Deus deu a Isaías. Ele disse, Vai e dize a este povo Ouvir, ouvir e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. E se converta e seja salvo. Que pregação mais estranha, não? Em vez de dar uma mensagem para restaurar a vida espiritual do povo, Isaías iria pregar uma mensagem para endurecer ainda mais o coração deles? Será que é assim que temos que interpretar esse texto? Parece confuso, não é? Eu vou lhe explicar usando uma ilustração. Responda a essa pergunta. O calor do sol endurece ou amolece a matéria? A resposta certa é Depende da matéria. Coloque uma porção de manteiga sólida no sol e ela vai derreter, vai amolecer. Coloque uma porção de barro úmido e macio no sol e ele vai ficar duro, quase como uma pedra. Assim funciona também com a palavra de Deus no coração humano. Se a pessoa recebe a mensagem com uma atitude humilde, com a mente aberta, a mensagem vai sensibilizar e salvar. Mas se a pessoa ouve a mensagem e a rejeita, o seu coração ficará ainda mais duro e insensível. Lembra no livro de Êxodo, na história do Êxodo, que é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Essa expressão ocorre nove vezes no texto. Que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas também há várias ocorrências de que foi o próprio Faraó quem endureceu o coração para Deus. Então dizer que Deus endureceu o coração dele é apenas, como poderíamos dizer, um recurso literário para mostrar o efeito da mensagem de Deus sobre o coração do Faraó. Por ter rejeitado a mensagem, o coração dele endureceu. Mas como a mensagem foi enviada por Deus, é dito que foi Deus quem endureceu o seu coração. Aqui na história de Isaías, o que acontece é que Deus está apenas prevendo o efeito da mensagem no coração daquelas pessoas. Deus envia uma mensagem dura, é verdade. Mas não é para condenar, e sim para impactá-los e levá-los ao arrependimento. Para mim, o melhor exemplo desse recurso usado por Deus, às vezes em forma de ameaça, é o exemplo do profeta Jonas, ou da mensagem de Jonas, do profeta Jonas à cidade de Nínive. Jonas anunciou a destruição da cidade em 40 dias. Mas você conhece a história. A reação do rei e das pessoas foi positiva. Eles se voltaram para Deus em arrependimento e Deus os preservou. Até nas ameaças de Deus, nós podemos ver uma oportunidade para o arrependimento e o perdão. É por isso que não temos que desesperar diante das ameaças de juízo de Deus, e sim ver nelas uma forma diferente de Deus nos convidar ao arrependimento. Nínive foi ameaçada e foi salva. Sodoma não foi ameaçada e foi destruída. Ou seja, para quem está perto, Deus chama com promessas. Para quem está longe, Deus chama com provações. Para quem está fora do alcance, Deus não chama. Então, sabe, o que me preocupa não são as ameaças de Deus, e sim o seu silêncio. Até amanhã. Amém.